A história de hoje é de Madeleine O'Hare e é ilustrada por Joy Kirby E o título é Você sabia que todos os deuses vieram do mesmo lugar? Era uma vez em que todas as pessoas eram como crianças Elas não sabiam ler e escrever, nunca tinham ido para a escola Elas nem sabiam fazer casas como a que você vive Elas não sabiam o que causava a chuva ou os trovões e relâmpagos Se ficassem resfriados ou doentes, não sabiam o porquê e nem como se ajudarem Mas, eles podiam pensar Então fizeram deuses e depois pediram aos deuses para os ajudarem Eles achavam que um deus era como seus próprios pais Com uma barba longa sentada em uma nuvem em algum lugar Os homens não faziam a barba como seu pai faz Por fim, não importava o que acontecia a eles Eles diziam, Deus fez isso As pessoas sonharam todo tipo de deus Então agora, hoje em dia, em nosso mundo Há muitos, muitos deuses Os deuses sempre se parecem com as pessoas que os fazem Na Índia, onde a maior parte das pessoas são marrons E vestem roupas estranhas para nós Os deuses são marrons, com cabelos e olhos pretos Eles comem ki, que é uma manteiga de búfalo E montam em elefantes A Índia é um país muito velho Então, os primeiros deuses foram sonhados lá Um deus comeu arroz demais Então se tornou um deus gordo Os deuses chineses eram igual às pessoas chinesas Eles usavam roupões de seda, sandálias e comiam peixe No Japão, uma família pretendia ser um desses deuses inventados O pai dessa família era sempre o deus principal Ele era o imperador também Vocês podem dizer Hirahito, meninos e meninas Muito bem Mas, o país japonês do imperador Perdeu a guerra Então o último imperador Não era mais um deus Ele virou uma pessoa comum novamente Quando um país lutava contra outro país O país vencedor fazia outro país Brincar com deus Usando o deus do país vencedor Os muçulmanos Fizeram as pessoas pegarem o seu deus Fazendo guerra contra elas Os cristãos também fizeram os outros países pegarem o seu deus E continuam fazendo isso até hoje De vez em quando um rei Queriam mudar os deuses que eles brincavam E diziam a todos que eles deveriam aceitar algum novo deus Algumas vezes Os reis escutavam sobre algum deus inventado de outro país Gostavam deles E pegavam eles para se juntarem com os deuses que eles já brincavam Isso não é ridículo, crianças? Ninguém tinha carros Ou aviões A maioria das pessoas tinha que andar para qualquer lugar Então os deuses continuaram a se parecer com as pessoas que os fizeram Em suas fábricas de deuses que ficam em suas cabeças Isso é porque as pessoas ficavam em seu próprio país E não viajavam muito Se as pessoas quisessem se divertir Sonhavam deuses que tinham seis cabeças Ou vinte peitos Que imaginação, né, crianças? Muito mais do que o seu pai tem também Alguns deuses tiveram filhos Então seus filhos também eram deuses Alguns deuses são bem novos Foram feitos há pouco tempo atrás Hoje em dia Nós não fazemos mais deuses Sabemos o que causa o trovão O relâmpago E a chuva E temos médicos que ajudam as pessoas Quando elas estão doentes Mas Todas essas ideias velhas de deus Estão ainda por aí Alguns países Ainda pegam emprestado Deuses de outros países As pessoas de meu país Os Estados Unidos Pegaram o seu deus Emprestado dos judeus em Israel Os deuses são estúpidos Se as pessoas dos países que os fizeram Também são estúpidas Quando esse velho deus judeu foi feito Ele era muito estúpido Porque as pessoas que o sonharam Eram muito estúpidas Naquele tempo Ele nem sabia que deveria Ter feito o mundo redondo Ele achava que era achatado Ele pensava Que podia parar o sol Para o dia ser maior Então a batalha poderia ser terminada Em um único dia Esse deus estúpido Achava que soprar trompetes Faria uma muralha de uma cidade cair Ele achava que a chuva Vinha de um buraco no céu Ele achava Que cobras e burros Podiam falar Ele achava que um homem Poderia viver dentro de uma baleia Pois as baleias são grandes Esse deus Tinha um filho Que era estúpido também Achava que podia andar Sobre as águas Achava que as pessoas Tinham demônios dentro delas E que ele poderia colocar Esses demônios dentro dos porcos Isso é engraçado Os judeus Não deveriam nunca comer Nenhuma carne de porco Então ninguém consegue entender Por que Deus teria posto porcos Em seu país em primeiro lugar Alguns deuses eram maus Esse filho de um deus Estava com raiva de uma pequena Ávore de figo uma vez Alguns estavam bravos O tempo todo O pai desse deus Estava sempre gritando com as pessoas Alguns deuses eram tolos Uma vez Esse mesmo deus Veio do céu Onde supostamente vive Somente para ensinar as pessoas Como se faz um laxante Isso não é ridículo? Todos os deuses exigiam Que todas as pessoas De seus países Amassem somente eles E odiassem todos os outros deuses E todos os outros países Os deuses estavam sempre pedindo Para as outras pessoas Fazerem guerras Com outros deuses E outras pessoas Eles brigavam o tempo todo Meninos e meninas Era uma vez Em que algumas pessoas Pensaram que havia muitos deuses Então fizeram deus Que ninguém podia enxergar Mas ninguém Nunca viu Nenhum dos outros deuses Também Os deuses não trabalhavam Não eram fazendeiros Pescadores Ou carpinteiros Não trabalhavam Em fábricas Ou escritórios Por quê? Porque eles eram inventados Há muito tempo As pessoas Os fizeram E agora Podemos ajudar Todo mundo A esquecer deles Hoje em dia As pessoas Podem ser felizes Não sonhando Com deuses inventados Os deuses Nunca Eu repito Nunca meninos e meninas Foram muito gentis Dificilmente Algum deus Estava feliz Não estavam felizes Que as pessoas Bobas cresciam Aprendiam A fazer escolas Hospitais E estradas Aprendiam a ler E escrever E aprendiam A usar a ciência Para ajudá-las Quando vocês Crescerem Meninos e meninas Não irão mais Brincar com seus Brinquedos Serão como Papai e mamãe Já que as pessoas Cresceram Elas podem Colocar seus deuses Inventados Em seus baús De brinquedos Assim como Você fará Com seus brinquedos Um dia Mamães e papais São muito melhores Do que deuses Eles realmente Cuidam de você Não são simples Crendices As pessoas São boas E podem conviver Sendo apenas pessoas Sabemos disso agora Então Não precisamos Mais de deuses Aprendi-se Aprendi-se Legenda Adriana Zanotto